Nesse domingo, o Corpo de Bombeiros de Formiga foi acionado para atendimento de vítimas de um capotamento na rodovia MG 050. O veículo Fiat Doblô estava parado sobre as quatro rodas no canteiro divisório da pista, com todos os ocupantes do veículo consciente e orientado, estando o motorista e o passageiro do banco dianteiro fora do veículo, de pé e sem lesões aparentes. O passageiro do banco da frente queixava-se de dores na região lombar, enquanto o passageiro do banco traseiro ainda se encontrava sentado dentro do veículo, apresentando um corte contuso na face, próximo ao olho direito e fratura fechada próximo ao tornozelo direito. Segundo informações pelos ocupantes, eles saíram de Vitória, no Espírito Santo, noite anterior, e seguiam o sentido Ribeirão Preto, interior de São Paulo, onde moram, e, ao passarem pelo local, teriam perdido o controle direcional do veículo, colidindo com o meio fio do canteiro central, ocasionando o capotamento do veículo. Após os primeiros socorros no local, os passageiros foram conduzidos à UPA de Formiga. Após os primeiros socorros no local, os passageiros foram conduzidos à UPA de Formiga. Muito obrigado.